Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas é muito bom ter a sua companhia e audiência e mais um Boas Novas no ar. Hoje a gente tem um grande programa, vou receber aqui a cantora Andréa Fontes, mas antes de apresentar e conversar com ela, quero ir para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, como é que está a movimentação aí na Central de Semeadores? Tipo, uma pergunta antes, Deus já falou contigo dentro do ônibus? Rapaz, já. Já falou uma língua, Deus já não te batizou no ônibus não, né? Pois é, não, não. Senão você seria, ah, entendi. Mas estou sabendo que hoje o negócio vai contagiar aí no programa aí. Espero que aconteça esse batismo aqui também com os semeadores, Andréa, um semeador atrás do outro, atrás do outro e o pessoal semeando. Desse jeito aí. Deixa congestionado aqui o telefone, o zap, o e-mail, todos esses canais aí que a Boas Novas coloca à disposição do nosso telespectador, né? O zap é uma maneira muito boa, né, de participar também, a gente fala muito. Ah, DDD, poxa, está aí, todo mundo assiste hoje televisão com o celular na mão, entra em contato aí, no zap do semeador o pessoal vai colocar e pode tirar todas as dúvidas por aí. Pronto, bem fácil, a gente compartilha aí as informações da Boas Novas também com mais facilidade aí para todo o pessoal estar compartilhando e a Boas Novas se multiplicando aí no celular, na casa de cada pessoa, né? E eu quero mandar um abraço, André, para a Regina, ela é de Pelotas, Rio Grande do Sul, assistindo a Boas Novas ali, sintonizada conosco e está muito feliz por conhecer a Boas Novas e eu tenho certeza que a Regina aí a cada dia vai conhecendo e sentindo esse desejo no coração de também ser uma semeadora. E aqui no Rio de Janeiro, na nossa Serra Fluminense, nós temos o cantor Anderson Barbosa de Petrópolis, também sintonizado na Boas Novas e mandando um grande abraço para todos nós. Anderson, onde você sai cantando aí, adorando a Deus, vai falando também da Boas Novas, desse projeto que tem abençoado muitas vidas. E aí, André, enquanto a gente fica cantando aqui com a nossa convidada de hoje aí, adorando a Deus, nós vamos ficar aqui atentos também com o zap, com o e-mail, no computador e com o telefone fora do gancho aqui, no gancho, né? Aguardando ligar e atendendo o pessoal também, tá bom? 21 12 6300. Vem semear, pessoal. Vem semear, obrigado, pastor Ronaldo. E olha, até antes de cantar aqui, junto com o nosso convidado, eu quero te convidar para cantar um pouco de Arpa Cristã, porque esse é o novo projeto da Rede Boas Novas, uma animação infantil para ensinar crianças a história dos hinos e também a letra de muitos hinos da Arpa Cristã. Eu estou falando do Missão Arpa, dê só uma olhada. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então aí vamos nós. Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Aleluia! Aleluia! Venção, 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 venção. Venção, venção. Podemos fazer de novo? Please! Esse é a Missão Arpa. Eu estou aqui na mão com o CD, mas é CD e DVD. O CD tem 10 músicas da Arpa, tá bom? Com essa roupagem nova. Tem também playback das músicas Nossa Esperança, Face Adorada, Rua de Cruz, Alvo Masca Neve, Sendo Bem Jesus, vários. E claro, o DVD tem todo o desenho com as 10 músicas animadas também. O seu filho vai saber a história dos hinos. E já pensou o seu filho cantar de coto 10 hinos da Arpa Cristã? Isso é um tesouro que a gente não pode esquecer, como diz aqui atrás, Descobrindo o Tesouro Eterno Missão Arpa. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a cantora Andréia Fontes. Pessoal, sabe quem está aqui hoje para a gente bater um papo? Cantora Andréia Fontes. Andréia, obrigado pela tua presença. A alegria é minha. E, gente, hoje aqui é um xeréguedé de Andréia. Já começamos com uma boa dupla aqui. E os seus filhos, a sua filha Andressa? Olha só, Andréia, Andressa, Andréia. Só mudou um pouquinho, né? Porque eu sou casada com um cearense. Ah, entendi. Um cearense é crescer e multiplicar, né? E quatro filhos. Gente. Mas todos são derivados de Andréia também? Andressa, Andréia, Andréia... É, mudou um pouquinho. Meu filho... Não, mas só que tem uma coisa. Você já viu que o filho de nordestino é Raimundo, Raimunda, né? É. José, não é assim? Sim, lá em casa, os meus filhos todos, eles têm Miguel. André Miguel, João Miguel, Pedro Miguel. Entendeu? Tem um negócio angelical aí nesse meio. E a minha filha hoje me cobra, por que eu não sou Andressa Miguel? Miguela. Mingau. O nome do meu filho é Andréia também, Andrezinho. Aí eu falo para o pessoal, ah, bota o mesmo nome do teu. Eu falei, ó, filho é meu, bota o nome que eu quero, né? É, é verdade. Ainda mais quando é filho homem assim, sempre quer puxar, né? Mas foi um presente da minha esposa. Eu aceitei esse presente, eu falei, ah, eu quero, já que você quer, você que manda. Como é que você conheceu o seu marido? Meu marido? Eu quero conhecer essa história aí. Gente, olha, eu passava uma prova tão grande, porque quando eu comecei a cantar, não é como hoje, mas glória a Deus pelos dias de hoje. Então eu andava muito de ônibus, de trem, era uma luta. E chegou um certo tempo que eu falei, Jesus, eu não quero mais andar de ônibus nem de trem. Se tu não colocar uma pessoa, falei, Jesus, manda uma pessoa para me oferecer um carro, se eu não aguento mais andar de ônibus, de trem. Não, olha... Oração com propósito, é? E Deus, ele ouve as nossas orações nos mínimos e no detalhe. Desse jeito aí. Então por isso que nós temos que especificar o que você quer. Se eu quero um carro, que carro que você quer? Desse jeito aí. Que modelo que você quer? Desse jeito aí. Desse jeito aí. Tá? Porque meu pai, uma vez, disse, Senhor, eu quero um carro, pode ser um carrinho bem ruinzinho. Vem aquele carrinho bem ruinzinho. Bem ruinzinho. Tá valendo. O que Deus especificou, né? E eu falei da Senhor, eu quero uma pessoa que venha com um carro. Olha aí, gente, foi esperta, né? Um carro perto, um carro atrás. Com um carro. E eu ainda falei assim, Jesus, eu pago a gasolina. Eita glória. E meu esposo apareceu na minha casa, foi levado por um pastor para conhecer a família Fonte, né? E na época ele já era evangelista. Olha o mistério. Olha o mistério. Agora, a coisa foi tão boa, porque ele já pregava. Eu cantava e ele pregava. Eu acho que Deus, olho do céu, é serva, tô mandando o pacote fechado pra você. Agora tem só quatro filhos pra ser os obreiros, porque um canto tu prega e já faz a congregação já toda. E ele chega pra minha mãe, olha o sinal de Deus, viu, serva? Meu Deus do céu. Ó, o sinal de Deus. Ele chega pra minha mãe e diz assim, dona Ilma, eu vejo a sua luta com a sua filha, você andando aí de ônibus, de trem, chegando com a sua madrugada. Imagina aqueles LPs pesados, gente. Ele falando, sua esposa falando com a sua mãe. Pra minha mãe. Olha, eu tenho um carro, se você quiser um carro, está aí pra levá-la pra cantar na igreja. Eu falei assim, Jesus, é meu. E Deus uniu realmente o útil ao agradável, né? Que linda. O útil à palavra e agradável ao louvor. E ele começou a trabalhar comigo nas igrejas, onde eu ia, eu cantava e ele pregava as pessoas. Uma André, é seu namorado? Eu falei assim, não, irmã. Não, não é não. Mas aquela coisa, quem sabe? No momento que começou a namorar, até o casamento, quanto tempo? Eu sempre, eu faço essa pergunta porque eu acho interessante. Às vezes é rápido, às vezes demora muito. Foi muito rápido, porque namoro de crente pode ser demorado não, irmã. Eitaí, se você quiser sair crente aí. Foi quanto tempo, assim? Começamos a namorar e casamos? Foi um ano. Um ano. Rapidinho, né? Porque ele teve que se organizar, né? Montar a casa. E o primeiro sinal de Deus, sabe? O primeiro sinal de Deus pro meu casamento foi a compra de uma casa. Ou glória. Que nós colocamos prova. Você não faz prova de mim? É isso aí. Ele falou assim, Andréia. A gente vai casar, a gente precisa ter um lugar pra morar. É isso aí. E se Deus estiver nesse negócio, essa casa vai ser assinatura pro nosso casamento. E nós compramos a casa. Ah, Deus é fiel. Deus é fiel. Tem que ter fé igual o Andréia aqui, hein? Eu vou querer botar aqui, rapidinho, uma música. Vou começar primeiro e depois a gente faz alguma coisa. Eu não sei se eu volto nos nove anos de idade, aquele compacto com quatro músicas. Eu não sei se a gente volta lá. Mas pra mostrar um pouco da... Acho que hoje a família é muito envolvida na obra de Deus, em tudo. E a Andressa, sua filha, canta. Tem uma participação da Andressa, filha da Andréia, cantando com ela. Veja só. Eu vou confiar, pois sei que o meu Deus não falha. Ele é capaz. Eu trouxe aqui. Ainda que eu encontre pedras no caminho. Não para, pois eu sei que não estou sozinho. Deus está comigo. Eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui. Ainda que eu encontre pedras no caminho. Não para, pois eu sei que não estou sozinho. Deus está comigo. Até o fim. Uau. A mãe é coruja mesmo. Ela canta forte. Uma linda voz. Gente, eu tenho saudade, porque ela está morando em Tampa, nos Estados Unidos. Foi pra estudar. Estudar, aprender a falar inglês, pra cantar em inglês. Que chique, hein? Cantar em espanhol. Que chique, hein? A mãe canta em línguas, ela canta em inglês e em espanhol. Ela canta no máximo em línguas. Eu não tive essa oportunidade, né? Mas quando a gente não tem, a gente quer oferecer para os filhos. Agora, o meu pai é pastor. E às vezes eu lembro do meu irmão que tem um chamado, pastor era muito grande também. É pastor de igreja local. Eu auxilio. Mas eu lembro dele falar, meu filho, é isso que você quer mesmo? Porque às vezes, aquilo que você falou. Você sofre tanto no ministério, ainda mais cantando e tudo, que às vezes o filho quer optar pela mesma coisa. Você vai falar, será que é isso mesmo? Você já desestimulou ou estimulou a sua filha a cantar? De maneira nenhuma. Filha, é contigo, é Deus e você. De maneira nenhuma. Porque eu creio no projeto de Deus na vida da Andressa. Porque antes de tudo isso começar, ela iniciar cantando nas igrejas, cantando comigo. Como ela começou desde criança, o senhor, sabe, me deu aquele sacode assim e falou que havia esse ministério na vida dela. Eu nem entendia, quem é pentecostal vai entender, quem não é não vai entender. Aquelas visões das irmãs dizendo, um globo na frente dela, rodando. Eu falava, senhor, será? Mas tá aí a Andressa. Bom, as pessoas falam assim, Andressa, a filha tá cantando mais do que você. E eu fico feliz com isso. Que bom, pois é. Eu fico feliz com isso, porque realmente ela canta. Ela, não é porque a Andressa canta, porque é filha de Andréa Fonte, não. Agora, qual a idade da Andressa? Qual a idade da Andressa? 16 anos, uma adolescente. Você, claro, canta muito, tem vários estilos musicais no que você interpreta, mas tem muita coisa pentecostal. Reteté mesmo. A gente adora, reteté. Como é pra uma adolescente lidar com esse estilo musical? Porque geralmente a adolescente gosta de um negocinho mais pop. Ah, não quero cantar pentecostal. Ou ela não tem dessa, ela... Não, não, mas comigo tem que cantar, minha filha. Comigo tem que cantar. É comigo, minha filha? Então, minha filha, abre a boca aí. Porque eu sou a mãe de Andressa, né? É isso aí. Então ela tem que cantar, porque é o meu estilo, é a minha chamada. Eu nunca fugi disso. Apesar que eu canto vários estilos de música. Exato, exato, isso. Ao mesmo tempo que eu canto, certo irmão tinha desejo de ser batizado. Eu canto, João viu, canto. Cada lágrima, permissão de Deus. Ele me chamou de alguém. Pentecostal pop. Eu vou para o intervalo mais rápido, para a gente ter um segundo bloco. Vamos fazer uma viagenzinha desde os nove anos. Não teve? Teve um compacto de quatro músicas. A Raiz não está começando a ficar preta aqui, mas lembra, tá gente? A gente cantou cinco segundinhos de cada coisa, para a gente lembrar de grande sucesso e músicas que marcaram a nossa vida. A gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco. Eu volto com mais a Andrea Fontes. Volto com a Andrea Fontes. Eu estou segurando aqui o CD mais recente. Esse aqui é o mais recente? É o mais recente, é o 27º. São quantos anos de carreira? Você gravou um compacto com nove anos de idade. Nove anos. Eu vou fazer o seguinte, gente. Porque se eu falar mesmo direito, todo mundo vai saber a minha idade. Mulher não gosta de revelar a idade. Não, mas são... Eu gosto de números ímpos. Então, 35 anos de ministério. Eu estou já com 37. Vamos mudar 35? É isso aí. Tem que arredondar para baixo. É, as pessoas quando lançam alguma comemoração de algum CD, botam 20 anos, 15 anos, 35. Ninguém coloca 37, 38. Então, vamos colocar 35. Muito bonito. Eu acho muito bonito essa mistura de cores, né? Esse cinza e tudo. Muito bom gosto isso aqui. É, a busa está com verde. É para aí. Verde esperança. Está bonito mesmo. Esperança de bênção, de tudo aí. Deixa eu rapidinho mostrar, então, um pouco a música Ele Me Chamou, que é a que leva o nome de trabalho aqui no CD. Veja só. E eu ouvi Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Para muitos sou nada, mas meu Deus Eu sou alguém Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Para muitos sou nada, mas meu Deus Eu sou alguém Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém Ele me chamou de alguém 27º CD Se eu levar como base isso aqui Esse tem 10, 11 músicas 270, 280, 300 músicas gravadas Você sabe todas de qual? A maioria, sim Eu sou inteligente, André Pensa o quê? A música é minha, André Que gravei, né? Logo eu perguntando tudo isso Mas eu lembro, eu lembro das minhas músicas Eu cantava com 9 anos de idade Lembro da entrada do playback, da saída Tem o Seguindo para o Céu, não tem? Tem, mas não paro, não Vou seguir o caminho que Jesus traçou Mesmo assim, fraquinha, caminhando eu vou Levando a minha cruz Mesmo com espinhos Não posso olhar atrás Pois os meus pecados Jesus não se lembra mais Difícil é sorrir Para quem já lhe fez chorar Eu vou por isso Tu tem ainda esse compacto? Eu tenho, desse tamanzinho, gente Aqueles pequenininhos, né? É, com quatro músicas Uau Hoje as pessoas nem conhecem o que é compacto Naquele disquinho, né? Quando a pessoa iniciava, gravava Para fazer o teste Se ia dar certo ou não Aí depois disso Acho que foi em 94 Vencendo desafios Bom, você pulou um bocado aí já, né? Pulou muito Pulou muito Veio Deus não dorme Era pra dar semente Musical evangélico É fogo puro Meu marido me conheceu Eu cantando É fogo puro Meu irmão é fogo puro Nessa época que eu gravei música de fogo Ninguém cantava É música de fogo Aí ele me deu Não, e meu pai é serralheiro Música de fogo Meu pai era serralheiro E meu pai tava fazendo aquele porta aí Aquele negócio de solda Aí saiu um fogo Aí esse compositor pegou um papel no chão Começou a escrever É fogo puro Meu irmão é fogo puro Vem do céu Da faísca da solda Da solda O homem de Deus nunca vai perder É fogo puro Meu irmão é fogo puro Seja um crente fiel E o céu se abre pra você Sensacional Nossa, mas na época fez um sucesso danado Tanto que em Goiás e Tocantins As pessoas me conhecem Andréa Fontes é fogo puro? Fogo puro Não, mas tem muito isso Você é ligada muito com as músicas pentecostais Fogo, batismo Batismo no ônibus Batismo no ônibus é sensacional Foi, foi, foi pra marcar Tem coisa que Deus prepara sim Até hoje na internet Porque a gente brinca É legal quando ele sai um pouco só da música Vira meme Vira Vira tudo O batismo no ônibus virou tudo Todo mundo aplicou Você sabe que quando eu fui gravar essa música Muitas pessoas me chamaram de louca, de doida Porque era uma febre só de música De adoração Nessa época só dava adoração Aí alguém falou assim Você vai gravar essa música? Que isso? Eu falei assim Não, eu vou gravar Eu vou colocar como a última do CD Que foi E eu vou cantar só nas igrejas do interior Então tá bom Quando eu chegava nas igrejas Nos congressos As pessoas só queriam que eu cantasse Batismo no ônibus Eu não tinha nem decorado Porque eu pensei que as pessoas Jamais iriam me pedir pra cantar Batismo no ônibus Ainda mais que a música tinha muita fala Isso foi uma novidade pro povo, né? Verdade Uma música de história E com muita fala É verdade Mas o que é sensacional Você tá contando uma história na música Uma história Aí aquilo foi muito bom Eu fui na contramão Quando todo mundo tava me nascer Eu vim assim na contramão Isso é algo muito perene na sua carreira De André Sempre tem uma música de fogo Porque assim Você falou André Foi uma época que tinha muita adoração Mas acho que desde sempre Então tu vinha com música de fogo E era um Congregacional Tudo Fogo Eu jamais posso gravar um CD Que não venha música pentecostal As pessoas rejeitam Já ficou uma marca E depois que eu gravei Batismo no ônibus As pessoas entravam assim Nos e-mails Se bobeia música pentecostal Esse gênero Iniciou contigo Você foi uma das grandes consultoras Desse gênero Isso, isso aí E hoje as pessoas André, tem música de história Tem música de história Que é muito difícil Eu faço até um apelo Pra você, compositor Que compõe música de história Pra mandar pra mim Porque às vezes eu não gravo Porque não tem compositores Mas como é que é isso? Tu pega do pessoal A minha pessoa te manda pela internet Tu gostei, eu vou gravar Eu ouço tudo, sabe? Não deixo passar nenhuma Eu te perfeito Entrando a noite fora Porque meu esposo Me ajuda muito nisso Olha, o Facebook André é a fonte oficial Então manda música, crente E se tiver De história, melhor ainda Ai, eu tô orando por isso Sabe uma coisa que eu acho interessante? Você também já viajou Já cantou no mundo inteiro Enfim, igrejas brasileiras Enfim, todos os países Europa, Estados Unidos O que a gente chama de música de fogo Música pentecostal É algo muito brasileiro, né? Não sei Um dia eu percebi Falei, deixa eu ver nos Estados Unidos Se tem alguma coisa Que se assemelha A música pentecostal Não existe Lá é muito worship Gente E acabou Isso é coisa que Deus deu Só pro Brasil É uma coisa brasileira Muito brasileira Deus deu isso pro Brasil Então nós temos que se apegar E nunca deixar isso Embora de jeito nenhum E eu estou aqui Com uma representante Da música pentecostal Glória De todas as músicas Me fala as tuas favoritas Tem sim Tem sim favorita Olha Tem sim Não, não Tem sim Eu vou dizer Fica difícil Porque Eu tenho umas três Que fica difícil Eu não cantar nos congressos Onde me convidam Faz um pouquinho de cada Cinco segundos de cada Tá É Não era um sonho Era realidade João viu a cidade santa Para os crentes Sendo preparada João viu Os corais Das igrejas Tudo que é congresso canta Todo congresso, né? Você cresceu cantando João viu? Ouvindo João viu? Eu vi Isso, direto As pessoas sempre chegam pra mim E perguntam isso Olha, eu cresci ouvindo Cantando João viu Não sei se sentando no banco Eu estava correndo pela igreja Mas eu ouvi, né? Eu ouvia E também tem Ah, tem uma também Mais antiga que João viu Que fez muito sucesso Onde o ciclo De oração gostava de cantar Fica Jesus Mais um pouquinho Não vá sem eu Antes lhe falar Como tu és maravilhoso Sua presença Alegrou este lugar Eita Também E batismo no ônibus Certo? E um dia Desejo E permissão de Deus Que eu amo demais Permissão de Deus Cada lágrima Permissão de Deus Cada sorriso Permissão de Deus Ó Cada perda Permissão de Deus Cada conquista Permissão de Deus Vou cantar tudo Meu Deus Cada luta Permissão de Deus Cada vitória Permissão de Deus Cada morte É permissão de Deus Cada vida Permissão de Deus A gente não tem batendo Mas eu bato Aleluia Já já acabou O programa Acredita? Ele é muito rápido Meu Deus Nem contei minha história A gente marca um segundo Tem que ter o second time aqui Mas contou um pouco Do marido Do esposo Essa história Foi maravilhosa Obrigado Deus abençoe Eu que agradeço Sua alegria Contagia mesmo Amém E essa alegria As pessoas não têm tão alegre Isso é aqui Isso é em casa Sabe Eu acho que o crente Não importa a luta Que esteja passando Ele tem que ser feliz Tem que dar glória a Deus Porque a vitória vem mais rápido Na volta da Nayane Gravando tudo mais Ela entrevistou o André Comendo sushi Vocês vão ver O que vai dar disso Juntou as duas Eu nem sei o que pode dar Obrigado Deus abençoe você Toda a família Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau, tchau